Fala rapaziada, estou com esse modelinho aqui, eu vou ensinar para você nesse vídeo o passo a passo de como fazer um disfarçado rápido e fácil Liga só nesse vídeo aí Então é isso aí rapaziada, vou começar aqui com o pente número 3, passando aqui em toda a lateral Para tirar esse excesso aqui, 3 na regulagem baixa, movimento seco Pegando a máquina para cima, para tirar esse excesso, para a gente poder ver melhor aqui a nossa área do corte O pente do número 3 já baixa, o corte que ele vai fazer é ter um corte mais alto Soldadinho O pente do número 3, tira tudo o excesso Agora rapaziada, já vou vir para minha maquininha de acabamento Criando minha primeira marcação aqui Na quilinha ou a máquina aí na regulagem da zero baixa Criando minha primeira marcação Já definindo também a altura do corte Viu? Minha máquina de corte normal na zero alta E vou estar criando outra marcação aqui Criando uma outra marcação com a zero alta Valeu? Agora rapaziada, pente de número 1,5 Regulagem baixa E a outra marcação aqui é movimento C Jogando para cima Movimento C Movimento rápido É um conjunto Faz o movimento C Juntando com a rapidez Para evitar de criar uma outra marcação forte aqui em cima Valeu? Agora rapaziada, vamos começar a tirar a primeira marcação com o pente meio Pente de espaço Vamos tirar essa marcação aqui Na regulagem alta, média e se precisar, abaixa Viu? Movimento C e movimento rápido Valeu? Um movimento muito rápido É preciso, sem encostar na parte de cima Vou até ali e sai Não posso encostar na marcação de cima Só dá a impressão que está encostando Mas não está A técnica é muito boa Rapaziada, agora vou tirar essa marcação aqui da zero baixa O que eu vou fazer aqui? Vou botar a minha zero alta Depois jogo na média E baixa Vou intercalando Zero alta Fina da máquina Às vezes eu boto na alta de novo Vou logo, vou um pouco mais em cima Ó Agora eu joguei na baixa Pronteira média Vou intercalando de acordo Se eu for mexer mais em cima Alto e média Se eu for mexer embaixo Baixa Média e baixa Vai de acordo Entendeu? Porque eu não posso é vir com a baixa Tá em cima Ou com a média Dependendo da altura aqui Ó Ó Ó Posso vir direto na média também Ó Direto na média Dou uma quebrada na marcação Ó Depois jogo na alta Vem limpando Excesso na marcação Que foi na parte de cima E vou intercalando Ó Aqui a técnica do dia a dia Rápido Ó A marcação de cima aqui Rapaziada Eu só tiro ela Quando eu acabar de abaixar Em cima da divisora Aí eu venho Conecto aqui Vocês vão ver Então o final do vídeo Agora rapaziada Cortar a parte de cima Tá molhando aqui Já sei a altura aqui Que ele Deixa o cabelo Mas aí Se é o caso Você vai definir Com o seu cliente Valeu Molhou Passar pra vocês Aqui a forma Mais fácil Valeu Mentira tudo pra frente Ó Bem Mexa Mexa Ó É a forma Mais fácil Que tenha Primeiro você vai cortar Em todo Esse meio Valeu Depois as laterais É isso aqui Puxou a mecha Prendeu Cortou a altura Definita Isso aqui Agora a lateral O meio Ela vai servir Como guia Poderia aqui Ensinar Numa linguagem Técnica Mas talvez Que muita gente Não ia entender Era nada O que está ensinando O dia a dia A forma mais rápida A hora Valeu Depois é só jogar Pra outra lateral Aqui Cortar da mesma forma Rapaziada A gente vai conectar Aqui ó A parte de cima Com a de baixo Tesoura dentada Só nas pontinhas Do cabelo Vai devagarzinho No máximo Uma, duas, três Batidas Aí você Tira o pente Penteia E olha E vai só Nas pontinhas Do cabelo Rapaziada Valeu Vai conectando E vai conectando Trocar aqui Meu pente Ó Aqui é paciência Não adianta Que ele correr não Sempre olhando Sempre olhando Vai com a tesoura Devagarzinho E vai conectando Não tem fórmula mágica Não Rapaziada O segredo aqui ó É fazer o que eu estou falando Nada mais Nada menos Aqui o cabelo Tá batendo Rapaziada Só nas pontinhas O segredo aqui é esse Vai só nas pontinhas Do cabelo Nada de bater Lá embaixo Na raiz não Só nas pontinhas Mesmo Já vai conectando Valeu É isso aí Aí rapaziada Aposto concluído Valeu Técnica boa Fiz um navalhado aqui É Fiz um outro vídeo aí Vou estar soltando aí Para vocês Como preparar aqui Para fazer o navalhado E como navalhar Estou soltando aí Um outro vídeo Valeu Vocês acompanhem aí Valeu Isso aí é o resultado Espero que vocês tenham Tenham gostado aí Do conteúdo Valeu